Hoje são 4 de agosto de 2018 Vim até o apiário aqui na capoeira do Murici Para repor a água no coxo para as abelhas Logo cedo elas já estão buscando água E para a colocação de novos cavaletes Para no início, no começo das chuvas Ser colocadas mais abelhas aqui dentro desse apiário Para os cavaletes eu utilizo pneus Os quais eu encho de terra Aqui nesse apiário eu estou com 13 colônias Mas só nesse ano eu pretendo chegar às 30 Aqui na Caatinga as árvores perdem as folhas no inverno Mas assim que começar a chuva Isso vira uma floresta E aí E aí E aí Obrigado.